Rapaz, eu cansei de deitar, a coluna não aguenta mais não Vim sentar um pouquinho Mas já vou entrar nesse assunto aí, tá? Galera, acesso É um negócio que ele só é proporcionado pelo networking, tá? Então quem tem networking tem acesso O que custa caro hoje no nosso mundo Pra qualquer coisa, é acesso E você está disponível Pra participar De determinadas coisas Muitas coisas, muitas portas se abriram pra mim Por eu ter participado de muitas coisas que eram gratuitas E eu fui lá me doar, tá? Eu iniciei um processo Que eu falo hoje pras pessoas Eu ganhava o dinheiro da minha gasolina Que era o que bancava o meu combustível da semana E aí eu entrei num processo Que eu me doei muito Nesse processo E foi em função dessa doação Que eu fiz conexões importantíssimas E que hoje são presença na minha vida Eu peguei aí o fio da meada Falando sobre venda A venda Ela vai aparecer na sua vida Você queira ou não Vai chegar um momento Que alguém vai fazer uma proposta E o cavalo selado A gente faz essa brincadeira O cavalo selado Muitas vezes Só passa uma vez na vida A outra vez Você vai ter que correr atrás dele Porque ele está lá E você pode sim Sentar nessa cela E montar nele Mas Passar na sua porta Igual o Batata Tem uma experiência aí Da Taeme Tá Então a Taeme Explodiu Depois que conectou com Sorocaba Montou a dupla lá Com o cara Que é um dos maiores Compositores do Brasil Um maluco Né Que se chama José Servo Mais conhecido como Tiago Servo Mas o cara é um gênio Da composição Que era o primeiro Tiago Depois trocou o Tiago E ela está lá Casou com o empresário Tá Que não seria o caso Né Batata Não ia casar com você Mas assim Profissionalmente Não mesmo Né Senão a primeira dama Já ia interceder Aqui pesado Mas assim É oportunidade Já era meu Olha isso Isso é bom Pertencimento E aí Assim Cara Você Teve uma oportunidade Mas Tem um Outro viés aí Tá Às vezes a gente Não está preparado E O Cleiton Falou muito bem Sobre Preparação Tá Sobre Investir Em preparação Você Comprar Igual você fez hoje Você investiu Na sua preparação Para falar de um assunto Que não era aquele Assunto Que você tinha Maior intimidade Na verdade Era um medo Né Que um bloqueio Você desbloqueou Estudando sobre ele E aí Quando a gente tem Essas oportunidades E não aproveita É Eu falava muito Sobre energia Nesse fim de semana Para Esforço Quando a gente Fala em esforço Eu subi o pico Dos marins Tá E São 2.420 metros De altura Um percurso De 5 quilômetros Que demora Quase 11 horas Dependendo da Condição de clima E aí O que é que Precisa Para você subir Esforço O que é que Precisa Para você Alcançar O lugar Que você sonha Esforço Não adianta E um dos códigos Que para mim Fez sentido Mais ainda Essa semana No grupo Networking É justamente Sobre É uma coisa Que a gente Ouve falar Muito Que é o acesso A fonte Como é que você Acessa A fonte Muitos expertos Falam que a fonte É Deus Que a fonte É Jesus E tal É claro Que com eles O acesso A fonte Vai ser muito Mais fácil Muito mais rápido Porque você Não vai ter Distrações Mas o acessar A fonte Nada mais é Do que você Se esforçar Dentro daquela Área que você Quer empreender Dentro daquela Área que você Quer ter sucesso O que é acessar A fonte Você chegar e falar Cara Quem é o melhor Profissional de venda Do Brasil Tem que beber Da fonte Dele Quem é o melhor Profissional de network Do Brasil Tem que beber Na fonte Dele E assim Em cada segmento Seja na culinária Seja na venda Seja em lançamentos Digitais Em eventos Na música É você se conectar Com essa energia Tá Com esse Movimento E você se esforçar Pra dentro Daquela modelagem Você acessar Aquele conteúdo E você Performar No mesmo nível Que esses caras Não é impossível Tá Então Hoje Eu tenho A felicidade De participar De grupos Como esse E assim Cara Eu não estou Interessado O que pra mim Importa É a gente ter Essa oportunidade De dividir Conteúdo Tá De estar junto De partilhar E eu não Me conecto Com o nível Das pessoas Não julgo O nível Das pessoas Ah Eu só participo Do grupo Tal Porque vai ter O fulano O beltrano Pra mim Assim Eu sempre Trato as pessoas Como iguais Tá Então Eu recebo Na minha casa Os caras Que fazem Minha produção De show Quando estou Em época de show A pandemia Me cortou Isso Mas recebo Na minha casa A gente faz churrasco Toma cerveja E são pessoas Que tem Um nível Que tem Talvez Outros players Pessoas que Se sentem Muita coisa Falaram Esse cara Não vem Na minha casa Tá Então Eu não Não faço Esse tipo De distinção Até porque No meio Da música A gente sofre Muito preconceito É Uma breve História De um cara Essa foi Fantástica Que eu fui Contratado Pra cantar No aniversário De um figurão Lá em Recife E aí Ele chegou Pra mim E falou Cara Garçom Músico E a galera Que vai trabalhar Entra por esse corredor E convidada Por aqui Falei Beleza Na festa Tava o meu vizinho De porta E o cara Fez a maior festa Pra mim Cara Você tá aqui Que legal Não sei o que E ele falou Assim Cara Quem vai cantar É o Luiz Você não conhece Esse cara É meu vizinho O cara é empreendedor E tal Tem um produto de sucesso É artista de gravadora Não sei o que E aí o cara O aniversário Ficou constrangido E falou assim Cara Você tá tomando o que Toma aqui do meu uísque Aí eu falei Pode ficar com a sua dose Que o garçom Que você me apresentou ali No corredor que eu entrei Ele já serviu a minha Pode ficar tranquilo Tá Então Esse preconceito Que só quem viveu Pode contar Eu vivi muito na pele E eu já vivi preconceito Ao contrário Tá Então eu já fui cantar No gueto Que não me deixaram Cantar pra ser branco Eu era o único branco Na noite E aí Quando a gente fala Essas histórias Pô Isso é mentira Você tá Você fala isso Pra se promover Não é E doeu Então por isso Que pra mim Proporcionar As pessoas A inclusão É tão legal Isso me traz Uma energia Renovadora E dividir Conteúdos Transformacionais Hoje São a minha Pauta principal Independente Do tamanho do grupo Independente Das pessoas Que estão nele Onde tem pessoas Que param Um pouco do seu tempo Pra me ouvir Eu tô aqui Disponível Pra falar E até lanço Um desafio Pra todo mundo Eu vi aí Várias pessoas Que estão no grupo Que não abriram Nem a câmera Nem o microfone Eu falei isso No começo da reunião Tá Sejam contundentes Sejam ativos Sejam participantes Enquanto você cala Tem alguém que fala E esse é alguém que fala Que vai chamar a atenção Qualquer que seja o segmento Essa é um pouco Da mensagem Que assim Eu trago Porque a gente precisa Realmente dividir Aquilo que vai Transformar a vida Das pessoas E eu faço Questão Eu agradeço a Deus Todos os dias Por ter me dado esse dom Por hoje Eu ser procurado Por isso E isso veio muito Por acaso Na minha vida Eu não procurei Mas quando Me bateram a porta Para falar O que é que aconteceu Eu estava Preparado Então é essa A principal Mensagem Que eu deixo Para as pessoas Estejam sempre Preparados Para qualquer coisa Até aquilo Que não é o seu Principal chamado Principalmente aquilo Que a gente evita É o que É o que mais Nos aparece Eu acho que No ano passado Eu tinha dito Até assim Que eu jamais estaria Porque eu gosto De atuar com gente Já deu para perceber E eu falava E eu falava Eu nunca vou ficar Atrás de um computador Trabalhando Hoje é o que é O mais fácil Mas graças a Deus É sempre fazendo reunião Com pessoas Trazendo Unindo pessoas Que é o mais interessante E quando isso acontece A nossa família Vai aumentando Porque você tem Tanta afinidade Com algumas pessoas Que nem no convívio Da família Às vezes acontece De forma Tão intensa Sabe Porque É a questão Que a gente fala Sobre frequência Que é As pessoas Que têm O mesmo propósito Não é uma frequência Nem energia mística Mas é Não deixa de ser Uma energia Mas É aquela frequência É a mesma forma De pensar É o mesmo Objetivo É o mesmo desejo De vencer E ajudar as pessoas Então quando a gente Está alinhado nisso O resto É tudo consequência A prosperidade Ela vai atingindo Todo mundo Inclusive Quem é O alvo Das nossas palavras Das nossas vendas Também é impactado De forma bem positiva Então Eu acho que O maior aprendizado É esse É pegar Uma 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 pepita De ouro De cada pessoa Que pode fazer Toda a diferença Na vida De cada um De nós Posso aproveitar Esses cinco minutos Restantes Aqui Se alguém Quiser Continuar Eu topo É Cara Eu fico indignado Assim Porque a nossa mentalidade Ela é construída Sabe Ela é construída Então Só que a gente Demora muito Para perceber Que a nossa forma De raciocínio Foi construída Pela sociedade Pela cultura E assim Naturalmente Pelo ensino Dos pais Afinal de contas Os pais Fizeram O que estava possível A eles O que eles aprenderam Dentro da cultura Dos ensinos Dos pais Deles Também Só que Não é interessante Para um governo Por exemplo Não estou falando De política Fazer com que as pessoas Se desenvolvam Agora com esse momento Da internet A informação Se espalha E não existe mais Esse controle Nós temos o costume De nos limitar A uma possibilidade De alguém Suprir a nossa Necessidade Eu não consigo Olhar para dentro De mim mesmo E dizer Olha Eu sou capaz De desenvolver um trabalho E um negócio Sozinho Então O fato De Alguns de nós Sermos Pais de família Temos responsabilidades Não significa Que a gente Tem que ter Um emprego Fixo Ou CLT Sabe Isso daí Foi uma construção Que criava Na nossa mente Afinal de contas Acho que no início Da nossa conversa Você falou assim Que nós fomos fabricados Para seremos Operários Não é verdade? Então Quando você Rompe Com essa limitação Você consegue Performar Muito mais Eu lembro Que naquele primeiro dia Que Que eu Que eu trouxe A Lê Que a gente Estava junto O primeiro dia Que a gente Passou aqui No condomínio No No seis E aí A gente vê Aquelas casas Maravilhosas Que tem aqui No condomínio Eu falava assim Para ela Alexandre Escolhe uma Qual que você Vai morar? Porque Na cabeça Qual de nós Aqui Já faturou 200 mil reais Num mês só? Possivelmente Alguns de nós Aqui sim Ou menos Ou mais Não importa O que eu estou Quero dizer É o seguinte Que cada um De nós Nós não temos Diferença nenhuma Como capacidade De realizar Entende? A alimentação Quem colocou Foi A A linha De montagem No qual A gente foi Inserido O Thiago Está aqui Também A gente estava Conversando No início Do processo Dele De começar A atuar Comigo Poxa O cara Tem 24 anos Não tem a condição De fazer faculdade E também Acha que essa É a única Possibilidade Que ele Tinha Para poder Prosperar Na vida Falei Cara Não é a faculdade Que faz Isso é mentira Porque A gente que trabalhou No banco Tem muita gente Não tem nenhum Primeiro grau E são empresários Gigantescos Então Não é O estudo Que faz É Acreditar Que você pode Realizar algo Só que aí Você tem que Dar sua cara Tapa Você tem que Se preparar Você tem que Entender Posso fazer Só um parênteses Claro Vai acabar Rapidão Você não precisa Ter o curso Superior Mas você precisa Ter o estudo Naquilo que você Quer prosperar Pode continuar Vai acabar Vamos pular Para o próximo Vai criar mais um Só para a gente Quem quiser ficar Fica Quem quiser dormir E